O 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 Domingo, eu vou largar Vou vencer contigo que sou o fim Eu tenho um fuguante de bandeira, não vai ser de brincadeira Ele vai! Brincadeira, não vai dar Vou brincar na viva, cada frase de tio, mas devo a sobrar E o nome dele vai aparecer E o nome dele não vai aparecer Deivido, como que você acha E o nome dele vai aparecer E o nome dele vai aparecer Vai przykład! Pegou! Pegou! Comigo, eu vou na minha mão Vou dizer contigo que sou o maior Quando eu gosto diante de bater Não gostei de me bater Ele vai ser campeão Não quero bater na verdade Vou me pegar aqui na pele a presente Mas eu não, porque eu digo Volta pra beber E o nome dele sabe a ser de você Porque eu digo Volta pra beber E o nome dele sabe a ser Oh, 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 oh Obrigado.